Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje, domingo, vamos ler o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito obrigado por assistir este vídeo, nós da Santos Católicos agradecemos e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso ebook com 10 orações poderosas e milagrosas que vão te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like, pois isso ajuda com que ele chegue a mais pessoas. Se ainda não nos segue no Instagram, é este que está aparecendo na tela. Lá temos conteúdos diários para você católico. Então não deixe de conferir. Se ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, eu peço gentilmente que se inscreva, porque assim você nos ajuda a transformar o Youtube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo.